Agora tem o pré-jogo do Ituano, Ituano e Bahia. Dono da melhor campanha do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituano tem mais um adversário pela frente. Diante do Bahia, fora de casa, o Galo tem a chance de se aproximar ainda mais do G4 em caso de vitória. A Série B é um campeonato bem disputado. Às vezes você está lá em cima, o Nasa já está disputando lá embaixo. Mas, cara, é aproveitar essa sequência boa desses últimos quatro jogos e com essa confiança meter o pé no acelerador e continuar no campeonato. Recém-contratado pelo Ituano, o atacante Vinícius Jaú vai estar novamente à disposição do técnico interino Carlos Pimentel. Outro reforço que também falou com a imprensa é Jefferson Paulino. Na partida de estreia, o goleiro teve ótima atuação com defesas importantes nos minutos finais. A receptividade de todos me deixou muito tranquilo para poder desempenhar o meu melhor, ajudar a equipe. Realmente foram duas defesas importantes, principalmente no momento do jogo. Talvez a equipe do esporte cresceria ali. Acho que a gente conseguindo fazer as intervenções necessárias, conseguiu dar uma tranquilidade até para a gente buscar os gols. Não poderia ser melhor, né? Se por um lado a defesa continua sólida, o ataque também está em sintonia. Com nove gols marcados no retorno, o Galo também conta com a ótima fase do artilheiro Rafael Elias. O atacante balançou as redes em nove oportunidades durante todo o campeonato. Para o duelo contra o tricolor, Carlos Pimentel terá o retorno de Ailon, que cumpre suspensão na última rodada. Por outro lado, Pacheco e Neto Berola seguem no departamento médico e vão desfalcar a equipe até o final da temporada. A partida está marcada para as nove e meia da noite, na área, na Fonte Nova. Independente da atmosfera que vai existir, é o futebol, a gente já está acostumado com isso, né? Então, a gente está muito feliz por poder participar, jogar num estádio desse com uma grande equipe. E mesmo de longe, a gente poder representar o nosso torcedor de Itu. Então, a gente poder levar um ponto ou três daqui vai ser muito importante para nós, para a sequência da nossa competição. Então, a gente poder levar um ponto ou três daqui vai ser muito importante para nós, para a sequência da nossa competição.